MÚSICA 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 É burlado que construí uma família Na burlado entre as vivas que morrem Tenho plano bonito pra mim que eu vou Tenho sonhos bonitos pra não realizar Se nunca ouvi a opinião de tu de alguém Nosso assunto nunca vai bem longe E dá rumo a menina ver se soube meu E boca é preta, minha vida O amor é bonito, é verdadeiro 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 Obrigado.